Você sabia que para cada cerveja existe um copo adequado? Olá, eu sou Eli Júnior, professor da Escola Superior de Cerveja Malte, no curso de sommelier de cervejas, e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre copos. Os copos não têm somente função estética, eles também têm uma função técnica. Para cada cerveja existe um copo mais adequado. Existem cervejas mais aromáticas que requerem um copo que vai propiciar a percepção desses aromas. Existem cervejas que precisam ser colocadas inteiramente dentro de uma única taça, de um único copo. Existem cervejas que, por ter pouca carbonatação, requerem um copo um pouco mais fino, para que aparenta ter mais espuma. Eles ajudam a você ter uma experiência melhor com os sabores, com o aroma e com as cores das suas cervejas. O copo da cerveja Kewt, por exemplo, do estilo Kewt, uma cerveja do tipo Ale, bastante clara, bastante dourada, uma cerveja aromática, porém de baixa carbonatação. E é uma cerveja que no copo fica muito bonito aquele contraste da cor com a espuma. É um copo fino e cilíndrico. Como é uma cerveja de baixa carbonatação, ela gera pouca espuma. Então esse copo faz com que essa espuma seja um pouco mais alta e dê um bom contraste com a cor, com a bela cor dourada que essa cerveja tem. E aí, gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Se você gostou desse tema, clique no link abaixo que aparece aqui e você vai receber mais informações sobre o curso de soberania de cerveja da Escola Superior de Cerveja Malta. E aí, gostou desse vídeo? E aí, gostou desse vídeo? Obrigado.